Olá, seja bem-vindo ao meu canal, fique por dentro das notícias. Hoje você vai ter acesso a mais um vídeo. E quem ficar até o final do vídeo vai receber um presente. Então já deixa seu link, se inscreva no canal e ative o sininho para receber todos os vídeos. Poliana divulga a mansão milionária que construiu com Leonardo e piscina gigante com paredes de vidro mostra luxo. Poliana Rocha, esposa de Leonardo, usou suas redes sociais nesta terça-feira, 13, para matar a curiosidade de muita gente e mostrar como está ficando a mansão que vem construindo com o grande amor da sua vida em Guapó, Goiás. Por meio dos stories do Instagram, a influenciadora digital compartilhou fotos do local e surpreendeu a todos com o luxo que deixa qualquer um de queixo caído com a construção. Vem aí! Nossa casinha no condomínio Talismã, escreveu a loira. Nos registros, Poliana Rocha exibiu a área externa, com gramado e piscina, além da área interna, com caixas e eletrodomésticos ainda embalados. Cabe destacar que a nova casa do sertanejo é revestida de tijolos na lateral e ainda possui grandes janelas de vidro. Quarto das netas Anteriormente, na mesma rede social, Poliana Rocha mostrou os detalhes da reforma que está acontecendo no quarto das duas netas, Maria Alice, de dois anos e Maria Flor, que ainda está para chegar. Ambas são filhas da influenciadora Virgínia Fonseca e do cantor Zé Felipe. Entrando no quarto das pequenas, a famosa mostrou o cômodo quase vazio. Sem imóvel nenhum, o local tinha apenas o antigo papel de parede de ursinhos de pelúcia. Ao fundo, um rapaz montava uma estrutura de ferro, que segundo ele era uma base para o gesso e a sanca iluminada que terá no quartinho. O presente como prometido basta clicar no primeiro link na descrição abaixo. Te vejo no próximo vídeo.